Mãezinha Mãezinha vem pra cá Se não esta saudade Seu filhinho vai matar Eu saí de minha terra Estou longe pra chuchu E deixei minha mãezinha Chorando em Itacatu Ai mãezinha não chore não Porque daqui uma semana Eu me encontro com você Mãezinha vem Mãezinha vem pra cá Se não esta saudade Seu filhinho vai matar Mãezinha vem Mãezinha vem pra cá Se não esta saudade Seu filhinho vai matar Eu saí de minha terra Estou longe pra chuchu E deixei minha mãezinha Chorando em Itacatu Ai mãezinha não chore não Porque daqui uma semana Eu me encontro com você Mãezinha vem pra cá Mãezinha vem pra cá Mãezinha vem pra cá Se não esta saudade Seu filhinho vai matar Ô mãezinha vem, ô mãezinha vem pra cá Se não esta saudade, seu filhinho vai matar Eu saí de minha terra, estou longe pra chuchu E deixei minha mãezinha chorando em Itacatu Ai mãezinha não chore não, porque Daqui uma semana eu me encontro com você Ô mãezinha vem, ô mãezinha vem pra cá Se não esta saudade, um coitado vai matar Ô mãezinha vem, ô mãezinha vem pra cá Se não esta saudade, seu filhinho vai matar Aversa mãe, aversa pai Eita que saudade Eita que saudade Segura Meitor Tchau 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 Tchau